A Polícia Militar de Redenção, sempre cumprindo com seu papel, aí realizando rondas hortensivas e preventivas em redenção, já há alguns dias atrás, desencadeou uma operação denominada Operação Saturação. E hoje, nesta operação, a Polícia Militar, que sob o comando do Tenente Evair, se deparou com uma situação. Nesse mês de julho a gente está fazendo a Operação Saturação na área comercial, através das viaturas do GTO, do Motopatrulhamento, que é a ROCAM, e mais do Fiscal de Dia, no qual a gente tem feito barreiras no centro da cidade, e posteriormente a gente vai para a zona periférica, no qual a gente faz a abordagem em carros e motos. E hoje, pela parte da manhã, após a saída da Avenida Brasil, a gente foi montada uma barreira lá, deslocamos para a periferia, no qual a gente abordou várias pessoas de moto suspeitas, e um deles aí, o Cleo D, ao ser abordado pela guarnição nossa, ele tentou prender fuga, aí foi dado voz de parada para ele, ele parou, quando se aproximou dele, ele jogou da sua roupa lá, algumas coisas no chão, antes de verificar, como está nas imagens aí, era uma substância parecida com o crack, no qual ele foi pego, próximo dele, jogando, a gente veio de jogar, e foi conduzido para a delegacia, onde ele foi apresentado, e está de posição da justiça. Quando chegou na delegacia, um dizia que na hora dele jogava para o outro, e aí ficou uma confusão entre os dois. Pois é, o Cleo D falou que era o que estava com ele atrás, que era o garupa, mas o garupa falou, não, isso é teu, tu assumi tua bronca lá, que não tem nada a ver com isso aí, aí um ficou jogando para o outro, mas a gente viu lá, e ele já tem para mais de cinco passagens pela polícia, por tráfico de droga, por assalto, então ele é reincidente nessa prática aí, delituosa. Fato é que nessa operação, resultou aí, tirando dois indivíduos fazendo tráfico aqui nas ruas de redenção, e também tirando uma certa quantidade de droga nas ruas também. Positivo, a polícia militar, o nosso objetivo é esse, é tentar tirar pessoas de uma índole do centro da sociedade, para que possa trazer paz, até então, para a sociedade de redenção. Já tem alguns dias que foi dado o início a esta operação, denominada Operação Saturação. Nesta operação, você já se deparou com um grande número de traficantes nas ruas da cidade? Bom, na verdade, de vez em quando a gente encontra o usuário, né? Pela lei, o usuário, ele é considerado doente, então, geralmente, é uma quantia pequena, dependendo da situação, a gente apresenta na delegacia, mas no caso desse aí, de hoje, em quando a gente tem uma quantidade maior, a gente apresenta na delegacia, mas toda vez que a gente pega alguma coisa, nesse sentido, a gente apresenta na delegacia. Então faz valer aquele lema, né? Polícia na rua, bandido na cadeia. Com certeza, e a população pode confiar na gente aí, se tiver também para denunciar, a gente está aqui, a disposição de todos.